Para a tristeza de quem estava torcendo contra, sinto muito informar que Eliana se saiu muito bem na sua estreia do Saia Justa, parecia até que ela já estava acostumada com esse formato de programa. O time todo da atração do Canal Pago se mostrou maravilhoso, as outras três integrantes, cada uma com as suas características, mostraram que não deixaram a desejar. Foi a estreia também de Tati Machado e Rita Batista no Saia Justa, Bela Gil já fazia parte desde o ano passado, as duas também se saíram muito bem, mas a estreia esperada mesmo foi de Eliana. No início, a loira falou sobre sua transição do SBT para Globo e também sobre o drama que passou quando se afastou do trabalho durante a gravidez da sua caçula. Bom, quem assistiu pôde conferir que Eliana não é uma das apresentadoras do Saia Justa, mas sim a única apresentadora, assim como a Street era na sua época. Havia ficado uma dúvida se o formato do programa tinha mudado, pois Tati está afirmando ser uma das apresentadoras do programa, mas o que pudemos conferir é que ela faz parte do time de comentaristas ao lado de Rita e Bela. Já já vou falar sobre um climão que envolve Eliana e Rita Batista, eu reparei assistindo ontem à noite, não li isso em lugar nenhum, até a finalização desse meu vídeo ninguém havia noticiado nada. Enfim, teve também há pouco uma publicação de vídeo onde Tati comemora com Bela Gil dizendo Chegou o dia da estreia do nosso programa, mas eu entendo que a apresentadora oficial é que é a dona do programa. Eliana não precisou se autoafirmar em relação a isso, a resposta ela deu na estreia já dominando a cena desde o início, abrindo o programa dando boas-vindas e falando sobre quais eram as pautas do dia, inclusive passando a palavra algumas vezes para suas colegas. Houve um climão com Eliana e Rita Batista e acabou sobrando também para Tati Machado. Abordando o tema mudanças, Rita e Eliana começaram a falar ao mesmo tempo ao se dirigir a Bela Gil, que dava seu relato, virou uma disputa para quem conseguia o direito de fala. Eliana falou mais alto para se impor e Rita se virou para Tati Machado e continuou falando por baixo da fala de Eliana, como se elas estivessem no intervalo, todas conversando, mas não estavam. Nesse instante, Tati fez um gesto com a mão para Rita parar de falar, meio que dizendo Segura aí que a titular está falando agora. Foi tudo muito sutil e claro que isso não comprometeu o andamento da atração, até porque o nome do programa se chama Saia Justa. E aí